Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer tipo um spa day por aqui, tipo porque não vai ser muito bem isso, né? Eu só vou fazer alguns cuidados de beleza e eu decidi compartilhar e gravar tudo com vocês. Eu ia ficar de roupa normal, mas eu falei, quer saber? Vou até colocar um roupão, que eu fico até mais empolgada. Mas enfim, é porque eu preciso lavar cabelo, preciso fazer alguma coisa na pele, acho que eu vou dar uma esfoliada, preciso arrumar as unhas, vou fazer sobrancelha, fazer manutenção dos cílios, enfim. Acabou que eu vou fazer várias coisas hoje, eu falei, por que não gravar um vlog, né? Compartilhar aí tudo com vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, mostrando alguns cuidados de beleza, cliquem aqui no gostei e me contem aqui nos comentários, porque aí, né, quem sabe eu posso trazer mais vídeos desse estilo. Sempre que eu for fazer algum cuidado, eu posso estar compartilhando com vocês. Então é isso, sem muito enrola e bora lá. Vou aproveitar pra compartilhar com vocês como que é essa rotina de cuidados de beleza com o bebê pequeno, né? Porque eu vejo que muitas de vocês falam que depois que tiveram filho, às vezes não conseguem se cuidar, não tem tempo. E realmente eu entendo, porque um bebê pequeno ou até mesmo, né, um filho grande, enfim. Filhos, no geral, acabam que demandam o nosso tempo, né, porque eles dependem da gente, eles são o nosso trabalho mais importante, né, como eu sempre falo. Mas também é importante que a gente se cuide, que a gente olhe pra gente, pra que a gente possa estar mais disposta pra cuidar deles, né? Eu falo que quando eu me cuido, quando eu me arrumo, eu me sinto mais pronta, com mais ânimo, com mais energia, com mais disposição pra cuidar e servir aqueles que eu amo, né? Então eu vou compartilhando aqui no meio do vlog como que tá sendo a rotina com o bebê. Bom, agora já são, se não me engano, acho que... Deixa eu ver quantas horas eu espero. Agora já são 1h15 da tarde e a gente almoçou agora, o Gabriel tá ali com o bebê, então ele tá acordadinho, ele brincando, acabei de demamar, trocar a fralda. E eu aproveitei que ele ainda tá tranquilinho assim, que ainda não deu sono, que não tá com fome e tal, pra já começar. Porque se eu também ficar esperando só a hora das sonecas, nem sempre vai dar, né, porque muitas vezes ele está acordadinho. Então eu fico aproveitando esses momentos que às vezes ele tá com o pai, ou que tá brincando tranquilo, pra ir fazendo as coisas. Então o que que eu vou fazer? Eu não vou lavar o meu cabelo, eu vou só molhar e finalizar. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu lavei o meu cabelo ontem, então meu cabelo tá limpo. Só que ontem eu fiz uma finalização assim, ó, super leve, só pro cabelo não ficar sem nada mesmo. Porque eu sabia que eu ia querer finalizar hoje de novo, uma finalização bem caprichada. Porque amanhã eu vou tirar umas fotos, então eu quero tá com o cabelo bem arrumado, bem bonito. E aí eu falei, não, eu gosto de finalizar um dia antes, né, então eu falei, vou finalizar hoje. Aí ontem eu fiz a finalização só mais ou menos e agora eu vou molhar e finalizar. E é isso que a gente vai fazer agora, bora lá. Eu vou molhar o cabelo aqui na pia mesmo do banheiro e vou finalizar. O cabelo tá uma bagunça, gente. Como eu falei com vocês, eu finalizei ontem uma finalização bem levinha, assim, bem rápida. Só pra o cabelo não ficar sem nada mesmo. E eu fiz coque depois, então já tá todo bagunçado. Mas como eu falei, o cabelo tá limpinho, né. A raiz tá bem soltinha, tá cheiroso, então é só finalizar de novo mesmo, né. Eu até poderia fazer um co-wash, que é lavar o cabelo com condicionador ou com algum produto específico co-wash. Tá lindo isso aqui, né. Mas como o cabelo não tá sujo mesmo, nem tem necessidade. Vou só molhar aqui, tirar os produtos que estão aqui nesse momento pra deixar o cabelo só molhado mesmo e finalizar de novo. Bora lá. Prontinho. Ah, vou aproveitar aqui que o cabelo tá preso, né, com a toalha e vou dar uma boa lavada no meu rosto. Vou esfoliar, inclusive. Não ia só lavar, mas já vou esfoliar. Vou usar esse esfoliante aqui de Lancome. Gente, pensa no esfoliante maravilhoso. É o Rose... Rose Sugar Scrub. Ele dura demais. Tem muito tempo que eu tenho ele. E ele deixa a pele, assim, lisinha, lisinha. E vou aplicando. Pronto. Agora eu vou finalizar o cabelo. A finalização que eu vou fazer é a minha finalização atualizada e já tem vídeo dela aqui no canal. Eu vou deixar nos cards pra vocês. Então eu não vou explicar ela aqui nesse vídeo, não. Mas eu vou fazer a mesma coisa desse outro vídeo, né, que eu fiz mostrando ela detalhadamente. É a mesma finalização. Então pra quem tiver interesse em saber, né, vou deixar o link aí pra vocês. Gente, como costuma ser a finalização de vocês? Vocês costumam dividir mecha por mecha? Vocês fazem fitagem? Vocês usam um creme mais leve? Mais pesado? Me contem aqui nos comentários. E me contem também qual tipo de cabelo de vocês. Eu quero saber. As que são lisas também me contem, viu? Quanto vocês finalizam o cabelo de vocês. Tchau. 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 Prontinho. Finalização feita. Como eu falei, já tem o vídeo da minha finalização atualizada aqui no canal. Então pra quem quiser ver tudo com mais detalhes, eu recomendo que assista esse vídeo. Agora eu vou dar uma pausa aqui nesses cuidados de beleza pra dar um mamar pro Biel. Vou ver se ele vai querer dormir também. Vamos lá. Voltei. Dei mamar pro Biel. Agora ele tá dormindo. E aí eu vou aproveitar que eu finalizei o meu cabelo e as minhas cutículas ficaram molinhas pra tirar, né, a cutícula. E aí eu já vou ver se eu já arrumar as unhas. Não sei se eu vou pintar, se eu vou colar uma unha postiça. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer aqui. Tchau. 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 Ai, meu amor. E essas mãozinhas? Tá rezando? Sim? Sim, sim. É? Sim. Gente, olha quem acordou da sua unha aqui, né? Tava aqui terminando de fazer as unhas, tirando cutícula e o Bielzinho acordou. Antes disso, antes de tá aqui agora fazendo as unhas, eu fui fazer os cílios. A moça que faz meus cílios chegou aqui. E olhem só, deixa eu mostrar pra vocês. No dia que faz, fica bem cheio. E aí vai passando os dias, fica com efeito mais natural. Assim, sem maquiagem, eu acho que fica meio pesado. Mas aí na hora que eu faço a minha make basiquinha de sempre, eu gosto muito, muito mesmo. Ah, assim, sem maquiagem eu gosto também, ó. Já dá aquele up, né? Ela faz minha sobrancelha também. Ela tira os cabelinhos. Que daí eu já aproveito, que eu já tô ali deitada, ela já tira os cabelinhos rapidinho. Porque eu tenho micropigmentação. Um restinho de micro. Bem pouco. Aí ela tira os cabelinhos que ficam por fora, né? Assim, da micro. Porque a micro já dá o design da sobrancelha. E aí foi isso que eu fiz. E aí ela foi. Enquanto ela tava aqui, a minha sogra tava aqui em casa. Ela ficou aqui olhando o bielzinho. Porque, né? Enquanto eu tô fazendo, eu não consigo, né? Se caso ele chorar, se caso ele precisar, né? Eu não consigo. Daí ela veio aqui ficar. E aí foi bom porque ele acabou dormindo. Aí ela colocou ele no berço. Ele fez uma soneca aqui já. Aí acordou agora. E tá aqui comigo. Tá aqui com a mamãe. E aí eu vou arrumar minhas unhas. Eu decidi que eu vou colar mesmo unhas postiças. Daí eu mostro pra vocês já já como é que vai ficar. Colei as unhas, ó. Ficaram assim. Eu simplesmente amo essas unhas da Kiss. Eu gosto dessa linha Salon Color. Que aí a gente cola com a cola mesmo, né? Com aquela colinha de unha. Porque aquelas autocolantes que vem um adesivo, eu não gosto muito não. Eu sinto que fica agarrando, sabe? Entra cabelo no meio. Aí desse jeito aqui fica bem firme. E deixa o efeito bem natural. Esse daqui é o tamanho curto. Eu amo. E nem é tão curto assim, ó. Tem um tamanhozinho. Gosto bastante. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto